Desgaiada S Então a gente começou o episódio 10 Anjos, Demônios e Humanos E agora estamos fazendo um piquenique aí no inferno Enquanto isso o pessoal da terra planeja atacar aí o mundo deles E conseguimos a nossa Necomata finalmente Que eu não sei porque abaixou o preço dela Então vamos continuar o nosso piquenique aí no mar de Geena Terra, o deserto de Woi Meio chefe versus o defensor da terra Ei, o que está errado mestre? Não está se divertindo? Eu pensei que crianças amavam piqueniques O céu azul e o tempo está perfeito Venha, vamos cantar É, está se fazendo de bobo para tentar fugir Eu não sou uma criança Eu tenho 1313 anos de idade Mentalmente eu sou mais maduro do que você também Maduro? Eu acho que vocês dois têm a mesma idade Para sua informação eu tenho 1470 Ah, isso é bem novo Novo? Qual é a sua idade? Jovem é jovem Você é um anjo, não é? Diga a verdade É, 1559? Não, 1509 O que? Você é mais velha do que eu? Ah, sua bruxa velha Eu não sou velha Isso é incrível Ninguém pensaria que você é assim tão velha Ah, isso é porque humanos agem tão tolamente Eles julgam somente pela aparência Ah, você fala bem grande Então eu não deveria se importar com o meu corpo, certo? Ah, bem Estou ficando com fome, vamos comer Mudando de assunto, né? Eu deixaria ir passar dessa vez Ah, aqui está a cesta de piquenique Ah, ele roubou a cesta de piquenique Ah, cesta de piquenique Já faz um tempo, mademoiselle Doce cheiro dessas entradas me deixaram vir até aqui Ei, eu meio chefe Nos dê de volta a nossa comida Não, não, não Não posso fazer isso Vamos lá Essa comida feita à mão É como asas no deserto Eu não posso dar de volta Você vai devolver depois de... Não, você retornou depois de todo esse tempo E por uma razão idiota assim Ah, senhor meio chefe Você não tem ninguém pra fazer almoço pra você Pobrezinho Pare de ser... Ter pena de mim Isso... Corta... O meu coração Espere bem aí Meio chefe, não é? A cesta de piquenique é minha Dei de volta Agora Ah, você é humano, não é? É isso aí Eles me chamam de Capitão Gordon Defensor da Terra E por que o Defensor da Terra Está fazendo piquenique com demônios? Ah, cara e a boca Eu não tô aqui porque eu quero Muito bem Eu testarei sua decisão Defensor da Terra Agora pode recuperar a cesta de mó Ah, 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 ah Ei, você, espere É tão patético Que vamos terminar E ir seguindo esse idiota Hora de colocar a nossa Necomata A nossa Saborosa Pra poder treinar Vai lá, Saborosa Vai ganhar seus níveis Se bem que ela já tem alguns É, 97 já Ela fez combinação Ah, eu esqueci de equipar esses três Ah, você não vai poder lutar com o meio chefe Você vai ter que esperar o Defensor da Terra Vai lá, Flora Essa bosta do controle Pô, sacanagem Tá dando problema no... No botão do analógico Ele tá mexendo sozinho, cara Ah, muito chato isso Acho que por enquanto Acho que por enquanto Eu vou mandar só quem Pode... Hahaha, friends Ah, vocês podem avançar Eu vou ter uma merda Ah, vai A ver Ah, não é Ah, não é Ah, não é Ah, não é Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ataque daquele bosta fez a Saborosa dormir Vai pagar caro por isso A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Sexta-feira ele equipa a arma de monstros Eu tenho arma de monstros sobrando na cadeia Deixa eu ir com a arma dele, legal Agora dá para colocar o Gordon, os 3 para lutar Mas meu interesse mesmo é mais o Gordon e a Sir de Lava Meu interesse é mais o... Nossa, mas essa batalha aqui não teve... Como é que fala? Recupera HP a cada turno Mas não importa muito se eu matar eles ainda na hora de enfrentar Vou colocar a Jennifer e o Gordon para fora E ai eu coloco a Flore e a Flora... É Flora né? A Flore e a Flora para curá-los Apesar de eu ter aumentado todos os status deles o HP deles ainda é baixo Só que a nossa sucubosinha ela cura Nossa, se eu tivesse deixado do lado dele... Mas a Flore também cura então... O poder do amor Mandar saborosa e ganhar alguns níveis Ah, eu falei quinta-feira não tem muito interesse em treinar Mas eu vou colocar aqui só para curar o HP dele para ele ir para o máximo de HP que ele tem Ah... É bom que eu posso me guiar pelo mapa ali para saber onde é que eu vou parar o quadrado Ou você que te acho efficacy dele Como quuga se mais vir a coleta nessa dieta hotra Ah... Ah.. Ah... Ah, ah... Ah, ah Ah... Ah... Ah.. Ah, por pouco não acerta o inimigo lá! A CIDADE NO BRASIL Ah, é sério que os bonitão não vão querer se mexer, porque esse negócio ele te cura, ele não te deixa invencível Palhaço Mandar o... O Capitão guarda o primeiro para eles ganharem mais alguns níveis Quinta-feira eu vou deixar ali, ele já tem ataque máximo, não interessa muito aumentar o nível dele Ah, peraí, adianta estar muito ai, você só vai... Ah, os safados, os inimigos não estão saindo do lugar, porque para eles eles não vão morrer Vou mandar a Jennifer primeiro para ela ganhar o nível Ah, eu acho que vou ir embora E aí Ah 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 Agora ele vai partir para cima Mas ferraram com uma coisa Mas ferraram com uma coisa Isso Ela contra ataca Trouxa Trouxa Se bloqueia da tirania Onde o nosso almoço foi? Jennifer a gênio Vamos para casa É esse sentido Estou de acordo Não podemos ir agora Acordamos cedo apenas para fazer isso Isso é certo Como defensor da terra Não posso deixar nossa comida cair nas mãos do mal Você apenas está com fome O que você está falando? Esse é um desafio do mal Eu não posso dar as costas para essa aprovação A justiça deve prevalecer Que maravilhoso Você realmente é um herói Usou a linda Pegando fogo Gordon Vamos deixar quinta-feira procurar pela sexta Usando o dispositivo de rastreamento Oh sim Esqueci sobre isso Quinta-feira Você pode apontar o local onde o cheiro do sexto de piquenique se origina? Sem problema Jennifer Analisando componentes aéreos Traços do cheiro confirmados Fabricando fetores do vento Coordenadas A frente Obrigado quinta-feira E pessoal culpado está lá Ah esse robô pode fazer coisa assim também É bem útil Mas é claro quinta-feira é um robô de multipropósito E o criador do quinta-feira Nenhum outro além da Jennifer Ela era uma prodígio criança Que inventou quinta-feira aos 5 anos E ganhou um PHD aos 10 Sem ajuda dela Nunca teríamos entendido o segredo das pirâmides Ou resolvido o caso do Jack Estripador Não é o Jack Estripador Está escrito Jack alguma coisa ali Mas é referência Então por que você está se gabando? É incrível a senhorita Jennifer Não é nada realmente É eu pensei que você era apenas uma loira burra Mas eu acho que eu estava errado Ah quem é que você estava dizendo para não julgar as pessoas pela capa Harley? Ah eu disse isso? É qualquer jeito temos que pegar a cesta de volta Antes comer o chefe e comer tudo Cesta está certo vamos lá Ela é igual a loira gostosa lá dos animaníacos Todo mundo acha que ela só é uma enfermeira Mas a criatura é mais inteligente que o cientista lá Fala da qual ela é enfermeira Fala que ela tem Acho que faculdade em tudo quanto é tipo de campo Não sei porque Acho que ela trabalha de Ela trabalha de enfermeira porque ela quer mesmo Vamos lá sabrosa Hora de atacar alguns monstros Acho que esse aqui é o mesmo O negócio que simplesmente cura Ah acho que ela Oh controle de merda Acho que agora vai Acho que ela não tem especial Ah ela tem Se ela tiver algum que ataque em linha reta De preferência não um inimigo só mas um bando seria bom O que é que ela não pode? Um palador Vou captar um Gordon Pode aumentar um pouco de nível Ele usa uma arma então Ele pode pegar A Flora tem especial então Flone cadê a Flone Ah também tem Flone Eu devia dar um arco para a Flone Aqui literalmente um dos ataques dela se chama É uma É uma floresta sagrada jas Salve Ah Ah Ahhhhh! Ha! Ah! Alternate, attack! Lord, dê me strength! O que é esse negócio ali? O que é esse negócio cura, mas se perde mais vida do que é curada? Robosta de controle... Mas nenhum dos ataques dela chega lá, que saco! Interessante, ataque normal não causa ataque amigo, mas especial sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor, dê-me força! Ah, o palhaço usou especial Não fosse especial... Ah, não vou fazer turbulência porque pegaria a Floney Avalanx Apesar de já estar quase meia hora de vídeo, acho que eu vou mais um aí Inferno! Alcançamos! Exibido! Meu, meu, que banda de gulosos que vocês são seguindo todo esse caminho É... Olha quem tá falando Desista já, eu juro Pelo nome do Defensor da Terra que eu irei pegar essa cesta de volta Haha, você vai se machucar se você acha que eu estou no mesmo... Que eu sou seu ladrão de cesta de piquenique comum Muito bem, eu irei demonstrar pra vocês humanos Elegâncias técnicas do Dark Adonis Ah, é tão brilhante Droga, desse jeito perderemos Gordon Jennifer, quinta-feira Vamos deixar essa aí Pra proteger a terra do mal Não há descanso para os campeões da paz Capitão Gordon, defensor da terra Aqui para salvar o dia Ah, eles estão dando o brilho deles Hahahaha Ah, isso não é bom Lahal, Etna Eles estão roubando o show Bem, eu realmente não me importo Você deveria Estamos entrando nessa O que? Você tá sério? Eu não sou mais a Flowne normal Eu sou a Guardiã Flowne Tudo bem, aqui vamos nós Contanto que o mal exista no mundo Esse elegante anjo Irá voar pelos céus Hahahaha Doidos animados A alegria das pessoas Me traz coragem A Guerreira do Amor Guardiã Flowne Por que eu tenho que ser parte disso? É, eu nunca fiquei tão envergonhado Na minha vida Hahahaha Seu trabalho de equipe é terrível Comparado aos defensores da terra Caramba Estamos sendo rios Estou fazendo chacota por causa de vocês dois Ela está brava a príncipe Ela está brava a príncipe Eu desisto Faz o que você quiser Então agora a gente vai enfrentar ele Então agora a gente vai enfrentar ele É, está no meio da galera ali É, está no meio da galera ali Bem, já que é o desafio do defensor da terra Elas vão ser os primeiros a ser mandado Elas vão ser os primeiros a ser mandado Flowne Joka Nosso mergulhador do inferno Que mais eu mando? Acho que por enquanto está bom Eles atacaram em grupo Acho que em grupo não tem como contra-atacar Um Um office Um 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 Ainda prendeu o Tottencrunch? O Tottencrunch é um dos ataques mais daora que tem para quem usa arma Eu quero que é a ferta daqui O Tottencrunch Ataque no pro 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 Tchau. Ah! Thunderbolts! Acho que só sobraram esses dois! Olha a hora o Thunderbolt dela! Herói do outro mundo? Você perdeu de novo, agora dê a cesta de piquenique de volta! Ah! Infelizmente para você, eu já consumi o conteúdo! Seu demônio, como ousa? Isso quer dizer que o duelo é um empate! Nos encontraríamos de novo! Meus cumprimentos ao chefe! Ah, nosso almoço! Está tudo bem, sempre podemos fazer de novo! Leandro fez estar certo, almoços são dispensáveis! O que me lembra, eu não tive uma pizza de teriyaki há muito tempo! Agora então, desde que está tudo acabado, estaremos voltando para a terra! Não precisa derramar lágrimas! Adeus, povo do outro mundo! É isso aí Gordon! Pega leve e se manda! Ninguém, nem mesmo o demônio, pode negar um homem e a pizza da barraca do... pizza do teriyaki! Agora só poder voltar para a terra e reagir como se nada tivesse acontecido! Você sabe, eu poderia me importar menos sobre você aí, mas como você planeja sair daqui? Hã? Não! Agora que você mencionou, a nossa espaçonave está em pedaços! Não! Meio de ir para casa... Gordon, apenas percebi isso agora! É... É... Duh! Ah, meu plano perfeito! Muito mal Gordon! Seu destino é ser meu vassalo! Nós poderíamos retornar para a terra? Quem defenderá o planeta agora, meu dever como defensor da terra não será cumprido? Ah, sim! Eu tenho uma ideia, senhor Gordon! É... Por que você não muda de defensor da terra para defensor do outro mundo? O quê? Eu nunca poderia fazer isso! Ah, qual é Gordon? A terra não é o único mundo! Nosso dever é guardar a paz, seja na terra ou no outro mundo! Ah, mas esse título não parece certo! Bem, eu darei você um bom título! No nome do Rei Lahal, eu cavaleiro você matador do outro mundo! Ei, espere! Isso não é nem um pouco melhor! Eu promovi você de ser meu vassalo! Pode reclamar! Isso quer dizer que podemos ficar aqui, Arly? Ah, suas habilidades estranhas serão úteis para eu tomar o controle do outro mundo! Eu tentarei tolerar o seu corpo sexy! Eu nunca pensei que ouviria uma palavra de tolerância vindo da boca dele! É... Isso é tão perto de aceitação quanto ele consegue, certo? Mas é claro, isso poderia ser apenas o início dele gostar de corpo sexy! Mas... É... Isso tudo acaba bem quando termina bem! Não está bem! Isso é um sonho! Deve ser um sonho! Alguém me diga que é um sonho! E como essas pessoas se tornaram bem-vindas na corte do Rei Lahal! Eu sei que eu ajudei os demônios... É... A ficarem do seu lado... A terem os humanos do seu lado! Mas nesses dias... Eu não estava tão preocupado sobre esse tipo de coisa! Eu espero que um dia todos os anjos, demônios e humanos possam viver felizes juntos! Apenas como nós fazemos! Fim do episódio 10! Anjos, demônios e humanos! Lá vem besteira! Com o exército pronto para avançar, depende de mim proteger o outro mundo! Hahahaha! Como pode uma garotinha fazer isso? Canhão Mega Maldição! Qualquer coisa no ar é uma... Torrado! Hum... Nada mal! Círculo mágico de plasma! Nada pode passar por esse bebê! Ha! Impossível! É a última arma! A maluca por amor Floney! Com sua noção idealística de paz e amor, ela irá irritá-lo até a submissão! Ah! Que horrível! Próximo na heroína defensora do outro mundo, Etna versus a força de defesa da terra! Outra página na história do outro mundo! Não podemos sentar aqui! Todas as forças se mexeram! Então agora a gente vai ter que enfrentar o exército da terra! Mas ta ai meu povo, completamos o capítulo 10 finalmente! O... O cara safado foi e fugiu com o nosso piquenique e comeu tudo sozinho! Isso quer dizer que o cara tava morrendo de fome! E ai o Lahal nomeou ai o... O Gordo como o matador do outro mundo! E agora eles aceitaram os humanos ai a viver aqui no... viver com eles! Só que... O... Pros líderes lá da terra que não to nem ai com os três! Eles vão planejar um ataque ai pro outro mundo! Mas vamos ver como é que isso vai acontecer no próximo episódio! Então até la tudo de bom e... Fui!